Hoje continuamos com a segunda parte do Brasilian Day 2013, uma festa marcada pelo romantismo e muita alegria. Você confere agora na reportagem de Edson Xavier. Edson Xavier. Meia tonelada de carne assada. Fazemos churrasco a moda japonesa, né? Como é que está a aceitação aqui? A aceitação está ótima, né? O Brasilian Day Japan, promovido já faz sete anos, é isto. Um festival de saudade para os imigrantes brasileiros que vivem neste país. Um caldeirão verde e amarelo, bem no coração de Tóquio, e que mistura ingredientes bem distintos. Muito mais que o churrasco e a caipirinha, a festa mostra o calor humano brasileiro no já quente verão japonês. E confirma aquele velho adagio. Sim, os opostos se atraem. Com tanta gente transitando aqui no parque, é inevitável um certo clima, digamos, mais romântico. O amor está no ar. E entre os solteiros, é claro, rola um clima de paquera. As amigas de Canagaua, Bruna e Samira, 24 anos de idade, estão sem namorados faz já um bom tempo. Passaram pelo parque Yoyogi, prestigiaram o show e as barracas, mas também de olho em uma possível alma gêmea no festival. Você também não. Ah, eu acho que os meninos não querem nada sério. Só um dia para eles. Não é o que você quer. Não. Sábado e domingo, o festival atraiu gente de todo o país, vindos em família, sozinhos, em caravanas, público que incentivou os artistas da comunidade no palco. Nos dois dias, foram dezenas de músicos que se revezaram nas apresentações. Para muitos deles, é sempre uma prova de fogo se apresentar neste festival. A hora que acabar esse nervoso, já não tem mais sentido cantar, né? Então, o nervoso faz parte para a gente cantar melhor e cantar bonito, né? Tocar para uma massa dessa aí emociona? É muito emocionante. Não tenho palavras para descrever isso. É uma emoção única. O Brasil Andei, acho que é uma experiência muito boa e um incentivo enorme para a Christie Club continuar muito mais, né? Em fim de semana de Brasil Andei, o Parque Yoyogi recebeu o público de todas as idades. Esta bebê Giovana, de apenas três meses, foi certamente a mais nova entre os milhares que passaram pelo festival. Curto o Luan, vim para o show para curtir com a minha filhinha também e espero aproveitar bastante. Os visitantes aproveitaram cada qual à sua maneira. Na frente do palco, circulando entre as barracas, no camarote dos assinantes da IPCTV ou na área VIP de autoridades e empresas de suporte da festa. Oh, Marlinha, por que você faz isso comigo? Este casal de namoridos, como se autoafirmam, moram em Ibaraki e estão juntos desde o primeiro Brazilian Day em Tóquio. Difícil para eles é afirmar qual o ano foi até agora a melhor festa. O Lodum com Jorge Benjor foi maravilhoso, mas ele se apaixonou pela Paula, pela Paulinha Atoller. A senhora não ficou com ciúmes? Ah, não. O bonito é para se ver. Luan Santana hoje, quem é mais fã? Os dois. Os dois. Eu gosto, gosto muito do Luan Santana, então estou esperando a música dele. Boa tarde a todo mundo. Boa tarde. Eu acredito que esse é o maior Brazilian Day de Tóquio de todos os... O apresentador Serginho Groisman, do Altas Horas, confirma o crescimento do festival ano a ano. Ele participa desde o primeiro Brazilian Day no Japão. Eu vejo que cada ano evolui mais a festa, todo ano. Todo ano as atrações estão mais bacanas, mais populares. E eu vejo isso pelo número de pessoas que cada vez lotam mais no Yogi Parque. Gostaria de dar o meu aplauso a vocês que batalham... No fim da tarde, Serginho anunciou o show de Luan Santana. Momento mais esperado por milhares de fãs que, desde as primeiras horas da manhã, marcaram o lugar na boca do palco. Luan Santana, bom show, bom show! E aí, Tóquio! Quase 12 horas no mesmo lugar. Tô aqui, tô tardinha, tô na queimada, mas valeu a pena. Valeu a pena! Pra ver o Luan Santana, sou 16 da manhã. Saí meia-noite de Xigaquém, Minapute. Dona Tiekumino mora em Canagaua e, certamente, foi a mais idosa aqui. Esbanjou vitalidade na altura dos 83 anos de idade que tem. Quem ficou lá atrás e viu o show na pontinha dos pés, deu um jeitinho bem brasileiro para levar pra casa uma recordação do artista. Uma câmera nas alturas. Fim de show no início da noite, o cantor confessa a grata surpresa de se deparar com tantas luanetes no Japão. É o que você esperava, esse calor brasileiro no Japão? Nunca, não esperava esse cara nunca, muito menos no começo da minha carreira, né? O que imaginei é chegar aqui, próprio, nessa vez. Nova Iorque e agora Brasília and the Japan. Como é que é estar cantando fora do Brasil? Cara, tem uma energia especial, porque a galera que vem aqui tem muita saudade do nosso país, né? Então, tem todo esse clima diferente, né? Acho que subir no palco tem essa emoção a mais. É lindo, é lindo cantar fora do Brasil. Você esperava isso, de fãs assim, conhecer Luan Santana? Quer chegar pertinho? Vamos lá, vamos lá. Você não tinha noção de que tinha tantas luanetes aqui? Não tinha jeito nenhum, cara. Não tinha essa noção. Luan Santana já embarcou de volta ao Brasil. E ainda esta semana, começa os ensaios de repertório para uma nova temporada de shows.